Oi gente, eu sou a Paloma Cipriano e hoje eu vou te mostrar como trocar rejunte de parede que já viu dias melhores. Dependendo do caso, pode ser mais fácil do que parece. Bora lá? Geralmente o rejunte começa a sair mesmo depois de um tempo, ou então por causa de má aplicação. Mas antes de começar os trabalhos, é muito importante resolver qualquer problema de infiltração que tenha na parede. Se o rejunte da sua parede estiver se soltando com muita facilidade, você consegue retirar até com uma espátula mesmo. Agora, se não estiver tão fácil assim, você pode utilizar uma ferramenta chamada raspador de rejunte. A utilização do raspador é muito simples. Ele tem uma serrinha na ponta, então você vai fazer um movimento de vai e vem, cima, baixo ou lateralmente, como se fosse uma serra mesmo. Muito simples. Agora, se a coisa estiver muito difícil até com o raspador, você pode utilizar a serra mármore. É um trabalho bem delicado, você tem que fazer com muito cuidado. Então, essa é a última opção. Não é aconselhável aplicar um rejunte por cima do antigo, porque é bem provável que com o tempo ele se solte, sem contar que as cores não vão ficar iguais. Mas, se essa for a sua opção, você pode utilizar um tingidor de rejunte para a cor ficar toda uniforme. Depois de remover o rejunte, limpe bem os espaços entre os azulejos com um pincel ou uma escova. Tire todo o pozinho e os resíduos do rejunte antigo. Agora, é só aplicar o rejunte novo. Prepare o rejunte misturando com a água de acordo com as recomendações do fabricante. Em seguida, aplique com uma espátula de plástico em todos os vãos até cobrir todo o espaço do rejunte. Espere um tempo antes de fazer a limpeza para você não deixar a aplicação funda. Para isso, use um pano úmido ou uma esponja. Agora, é só esperar o tempo total de secagem indicado pelo fabricante antes de você molhar novamente. E está prontinho o seu rejunte. E aí, te convenci a dar aquela renovada no seu banheiro? Escreve aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Então compartilha. E se você quiser ver mais vídeos como esse, deixa seu like aqui embaixo. Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar a lista com todos os materiais que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. Um beijão para vocês e até mais. Tchau! 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 Tchau!